Eu vou fazer companhia individualmente agora Liliana, vamos lá Liliana Nunca fui eu sem ti ou demitir o que eu sinto por alguém que mantinham por alguém Liliana, vamos lá Liliana, vamos lá Bem, você estava muito nervosa, não sei se é porque não quis ser e não estás habituada a dançar com o Miller Mas estavas um bocado pesada, estavas mesmo assim dura Não estavas, é uma coisa difícil Devias soltar mais, estavas muito nervosa, muito chaninha Não sorris de uma única vez, não era normal Não faz bem, acho que sorris de um bocado mais sensual Exato que eu tenho dito isso que nem fiz ombar nem se tem que ser mesmo sensuais Porque nós sempre a gente vai se adaptando um bocadinho Não se nota muito Mas nem fiz ombar é o cargo de buscar aquela sensualidade Mostra mais na vontade, fica mais comigo também E eu dou 5 pontos Olá Liliana e o Miller Bem, o Miller, eu não vou dizer nada, acho que não vale a pena O swing está aí tudo A Liliana, quando já preferiu a Dailice, estava muito nervosa Não estava-se muito, os passos estavam ali mesmo a ser seguidos pelo Miller, não é? Acho que se faltava só um bocadinho era soltar Soltar mais um bocadinho Estavas a dançar bem, a dançar-te bem Só que a dançar sempre, não é? A pensar, não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar Era isso, era ou não era? Eu dou 3 pontos Ok, obrigado Então, em relação a música, penso que eu já fui mesmo Já fui mesmo a estudar no meu caso Então, nos dou um meio do rosto das palavras não que nem Mas pronto A Liliana e o Miller Espero que não me interpretem em aula Eu não sou nenhum mestre, não é experto Mas vocês não se conhecem, estão a dançar pela primeira vez É normal que não haja tanta conexão E não se preocuparam tanto com os passos Nesse sentido Se havia impedimento Mas isto talvez não compôs-se Qual o ponto será o mercado de se tornar Essa música Olá Não é fácil dançar como quem nos esquece Ou quem nos está habituado Acho que das 3 músicas esta era a melhor Mas devia ser, se calhar, por um lugar que estivesse habituado a dançar O que mostra muita intensidade, muita conexão E aqui é sempre complicado porque Primeiro a Liliana não se esquece Não está habituada a dançar É normal estar sempre atenta às indicações Que não se esquece o barco E a mesma coisa também para a obra Não sabe o que é que a mulher consegue fazer E também não Nós também não comunicamos Já que também que ela não é errado Mas acho que hoje é muito corajosa também E por causa disso também tem seis pontos Porque a minha irmã não É muito importante